Fala, gente! Tudo jóia? Então, chegamos em mais um vídeo aula para bater um papo reto sobre coluna vertebral. E olha só qual o nosso tema hoje, ó! Então, hernia de disco, porque é pósterolateral. Então, assim, a gente sempre escuta falar que as hernias de discos, elas ou são totalmente posteriores ou saem da parte pósterolateral, ou seja, para trás e lateralmente. Por que nunca o hernia de disco sai para frente? Sai exatamente para os lados da vértebra. Você sabe por quê? Então, o fundamento está 100% por conta da anatomia. Então, já passando aqui, olha só aqui. Se você quer mais conteúdo para entender de anatomia e já fazendo divulgação antecipada do nosso Atlas, tudo o que a gente vai mostrar agora e todas as imagens estão fundamentadas e desenhadas no Atlas Clínico de Anatomia Musco Esquelética. Você quer ele? Vai aqui nesse WhatsApp que está aqui embaixo desse vídeo e você pede o Atlas, que eu vou ter o maior prazer de encaminhar ele para a sua casa com uma dedicatória bem especial. Fechado? Mas então, falei para vocês que as hernia de disco, elas geralmente são pósterolaterais. Por qual motivo? Por conta da anatomia. E já vou passar aqui, olha, o primeiro slide e vou justificar 100% disso por conta das suas estruturas ligamentares e não somente por isso, por conta das lordoses. Então, tem outros vídeos meus falando e justificando que geralmente você tem hernia de disco em lordose. Dificilmente você tem hernia de disco na cifose, tá? Existem alguns casos? Existem sim alguns casos. Mas é difícil você ter hernia de disco na cifose. Geralmente é lordose. Muito embora o nosso papo reto hoje sobre coluna e sobre hernia de disco pósterolateral é sobre os ligamentos. Então, estou mostrando para você nessa imagem aqui, ó. É uma coluna vista anterolateral, tá ok? Então, isso que você está vendo aqui, ó. É a parte anterior da coluna vertebral. E isso daqui é a parte lateral. Então, eu queria que você observasse que existe esse ligamento, essa estruturazinha aqui, ó, branquinha, acinzentada, que olha só quem é ele. É o ligamento longitudinal anterior. Então, esse ligamento longitudinal anterior, ele é muito mais forte, ele é muito mais denso e ele é muito maior do que o ligamento longitudinal posterior. Mas eu quero mostrar para vocês outras regiões aqui dessa vértebra, tá? Dessas colunas. Então, aqui você tem o corpo vertebral. Aqui você tem o disco intervertebral. E aqui você tem o canal medular. Então, esse aqui é o canal medular. Você observa que esse canal, ele está, inclusive, com um corte dessa região aqui, ó. Para que você pudesse ver o... É o compartimento posterior desse canal vertebral, onde você identifica o ligamento amarelo. Então, olha só aqui, ó. Aqui é o ligamento amarelo. Bom, dando mais uma palhinha da anatomia aqui, ó. Você tem aqui o processo transverso. E aqui você tem as facetas costais transversas. Essa coluna que eu estou mostrando para vocês aqui é uma coluna dorsal. Muito embora não tenha tanto hernia de disco em coluna dorsal, mas eu trouxe esse retinho aqui para representar, para ficar melhor aqui de você entender e de você ver também que aqui, ó, nesse processo transverso, existem as facetas costais que articulam com as costelas. E por conta disso, a coluna dorsal tem um pouco mais de estabilidade. Agora vamos voltar para os ligamentos. Então, aqui você tem o ligamento longitudinal anterior. E aqui você tem o ligamento amarelo. Esses ligamentos aqui são os ligamentos intertransversários. Fechado? Bom, agora eu vou mostrar para vocês numa vista posterolateral. Então, quando você vê aqui nessa vista posterolateral, aí isso aqui já é uma coluna lombar, tá? Você está observando aqui, ó, o corpo vertebral, os pedículos cortados. E atrás do corpo vertebral, aqui dá para você observar o ligamento longitudinal posterior. Olha só aqui esse ligamento longitudinal posterior. Deu para perceber que esse ligamento, ele é bem menor do que o ligamento longitudinal anterior? Então, se você não percebeu, vou colocar aqui as imagens desses dois ligamentos juntos, tá certo? Numa vista anterior e numa vista posterior, para que você possa observar essa diferença. Nessa vértebra aqui, ó, você tem o ligamento longitudinal anterior, que ele é bem mais largo e bem mais espesso do que esse ligamento aqui longitudinal posterior. Então, de forma muito fácil, tá certo? Esse disco, ele tem facilidade de sair aqui nessa região posterolateral. Então, dificilmente você tem hernia de disco no compartimento anterior. Geralmente, ela sai posterior e ela sai lateral, por conta dessa diferença ligamentar. Existem outras causas mecânicas que são das lordoras, e em outros momentos a gente explica, tá? Mas aqui você está visualizando de forma muito clara que esse ligamento aqui longitudinal posterior, ele é menorzinho do que esse ligamento longitudinal anterior. E esse é um dos principais motivos, porque as hernias de disco, elas são sempre pósteros, laterais ou posteriores. Tá ok? Fechado? Então, se tu não sabe anatomia, dificilmente você vai começar a ter uma clareza mais simples da parte músculo-esquelética e fisiológica e fisiopatológica das lesões traumatopédicas. Fechado? Então, mais uma vez, se tu ainda não tem aqui o nosso Atlas Clínico, tá? Tá aqui ele. Manda o WhatsApp pra mim aqui agora. Não somente pra comprar o Atlas, mas se você tiver também alguma dúvida sobre esse vídeo, eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Fechado? Então, veja só. Manda o WhatsApp aqui pra mim fazer perguntas, pra tirar alguma dúvida sobre essa parte ligamentar, se tu tem dúvidas sobre essa parte ligamentar, e também pra você, se quiser adquirir o Atlas Clínico de Anatomia Musclesquelética. Fechado? Até o próximo vídeo. Fechou? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.